Olá, boa noite, dando continuidade, a nossa live de hoje, é o sininho que estava logado, estava com problema, então a gente fez aqui uma alteração, daí dá continuidade, na nossa live. Olá, Júnior, o J6 quer pedir desculpa, viu, porque você sabe que a internet, infelizmente, não está no nosso controle, viu? Não precisa pedir desculpa, não, fica em paz, essas coisas acontecem. Deixa eu só pegar uma água ali, peraí. Acabou. E também agradecer ao público, pedir desculpa ao público também, porque a internet é um negócio sério. Diz se agora eu consigo... Aqui mesmo... Na Bahia, assim, Juninho, para a gente não perder tanto o foco também, mas está chegando uma frente fria. Cara, vou falar para você. Eu já estou... Eu estou até com medo, porque o céu do Itávio estava preto. Eu estava na Bahia exatamente um ano atrás. E estava... Chegou uma frente fria para vocês, né? Que eu cheguei aí, estava de bermuda, camiseta, aí chamei o táxi, aí ele falou assim, não, hoje eu já tirei minha capota do guarda-roupa, porque está um frio, 23 graus. Eu falei, meu Deus. Aqui a gente costuma sentir muito calor, né? O calor aqui dá demais. Vamos voltar à nossa live, né? E agora eu loguei... Voltei aqui, galera. Está bem bacana. Dando continuidade, as pessoas mandaram aqui mensagem antes de fazer a pergunta. Carlos Miranda disse que está em Goiânia. Márcio Bispo, vereador lá de Santa Anópolis, aqui na Bahia, mandou um abraço. A Daílto da Boa Vista, aqui na Ará, mandou um abraço. Tem uma pergunta de Yuri, e eu também tenho uma pergunta junto, viu? Opa! Yuri está dizendo aqui. A gente perguntou, ele falou que quando eu trabalhava na DGECS, Manutenção de Aeronaves, receberam dois aviões do Mercado Livre que ajudaram ainda mais nessa logística deles. E a pergunta dele é, Júlio, qual a sua maior dificuldade quando pensou em largar a CLT e jogar toda a energia no empreendedorismo? E a minha pergunta, como eu sou muito curioso, né? Claro que você vai olhar o meu painel de trás, você está vendo a foto aqui da minha cidade, do Brasil, da Bahia, e um quadro de todos os artistas que eu... Eu sou jornalista, trabalhei em televisão, então aproveitava e tirava a foto com os artistas. Eu estou vendo atrás de você aí um quadro, né? Não sei se é uma mão com um troféu, um escudo e um leão. Eu queria, me desculpe a ousadia, perguntar o que significa para vocês essas imagens, ou é a sua imagem mesmo, ou é que você se inspira nelas. E também não esquecer de responder a pergunta de Júlio. Tá, vou responder sobre o quadro, cara, é o leão. Eu sou de família cristã, então é sobre o leão de Judá mesmo. E aqui são bonecos, cara, são action figures dos Vingadores. Então aqui é o escudo do Capitão América, o martelo do Thor, e aqui é a luva, a manopla do Thanos, que foi o vilão de um dos filmes aí. E aqui tem Homem-Aranha, Hulk. Então são personagens da Marvel, dos Vingadores aí. Gostei, mas não, eu pensava que são suas conquistas, né? Compreendedor, né? E às vezes tem isso, troféus, né? Como você trabalha com o lado digital, normalmente eles utilizam esse marketing digital, né? Eu gosto bastante disso aí, de quadrinho, então decorei meu espaço dessa maneira. Respondendo a pergunta do Yuri, sobre a dificuldade, cara, é aquele medo que todo mundo tem, né? Lógico, que existem... Eu não sou uma pessoa assim, hipócrita, não tenho nem um problema em falar, mas, claro, eu não era um cara que passava necessidade. Então, não vou dizer que pra mim foi mais fácil, mas eu tinha uma família por trás, sou casado, então tem a família da minha esposa por trás. Então, a gente sabia ali que a gente tinha. Minha esposa trabalha, minha esposa é engenheira civil, tipo, tem uma baita de uma profissão. Então, a dificuldade maior foi entender o negócio. A parte externa, os medos, assim, não vou mentir pra você, foi o menor dos problemas. Lógico que, cara, eu não represento todo mundo, né? A maioria das pessoas que entram hoje, as pessoas entram, pô, às vezes entram no desespero, às vezes entram ali como a última oportunidade, as pessoas injetam o seu último recurso, né? Não foi o meu caso. Mas a minha maior dificuldade mesmo foi entender o negócio. E eu não acreditava. Se falassem pra mim dois anos atrás como eu estaria hoje, eu falava, não, é mentira. Não, não é possível. Mas a minha maior dificuldade era essa mesmo, de entender o negócio e eu mesmo acreditar que aquilo poderia ser algo profissional. Eu poderia empresariar utilizando esse meio de vendas online. Às vezes eu enxergava com alguma desconfiança. Pô, será que isso aqui não é um negócio passageiro? Será que eu não preciso procurar uma coisa mais sólida pra minha vida, né? Então, a minha maior dificuldade foi enxergar dessa maneira. O que eu acho é a dor, né? É a dificuldade de muitas pessoas que ingressam, tá? Nesse meio. É a pessoa enxergar, porque muita gente, pô, eu tenho certeza que muita gente no começo tirava sarro, meu. Ah lá, Mercado Livre. Ah, Moambelo. Então, existe esse preconceito, tá? Também, assim, de algumas pessoas que enxergam como ah, tá fazendo bico. E não é, cara. A estrutura de empresa que eu busco ter, que eu ainda não tenho, tem muitas falhas ainda, que eu busco ter é de empresa grande. Empresa de médio pra grande porte. E os principais sellers, os principais vendedores desse meio hoje são pessoas, assim, totalmente estruturadas. Então, se você pegar aí dois exemplos de grandes sellers, que é Gabriel Bollico, as pessoas que estão assistindo quiserem pesquisar. Gabriel Bollico e Igor de Savoia, são referências, assim, no meio, a estrutura que esses caras têm, pô, é coisa absurda, entendeu? Que essas são pessoas referentes que nós temos pra tentar igualar em um dia, entendeu? Mas a maior dificuldade minha foi essa, a questão de acreditar que o mercado poderia ser algo pra eu empresariar, pra ser realmente uma empresa, pra ser algo sólido. Então, o mercado livre, o mercado livre, o marketplace em si, o que eu enxergo? Eu enxergo ele um meio pra você ingressar, começar a empreender, e ele te introduz, diante de networking que você tem com pessoas, com vendedores, com representantes, com empresas, ele te introduz pra outros meios de empreender. Então, você pode criar uma distribuidora pra vender no atacado, pra pessoas que querem começar no mercado livre. E tudo isso, entendeu? Então, eu não enxergava no começo o potencial do meio onde eu estava. Essa eu acho que foi a minha principal dor ali de começo. Mas, eu conheço pessoas que, pô, eu tenho pessoas que começaram amigos, que começaram, que aprenderam comigo, e com um sócio meu, que eu tinha na época, que, pô, o cara começou ali de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Hoje, o cara ainda tem uma operação dentro do apartamento dele, a operação dele vem do apartamento, e ele já tem a medalha mais alta da plataforma do mercado livre, mercado líder plátil. Ele ganha o seu dinheirinho por mês, tem os seus 150 mil de faturamento bruto por mês, ali, e, pô, o cara está, ainda mais por ser um amigo, você vê que ele começou ali com a gente, aprendendo com a gente, ele começou com pouco, ele começou ali com 2 mil, aí comprava mais mil, comprava mais 800 reais de produto, ia fazendo aquele processo de formiguinha, e hoje você vê que ele já está indo para um patamar mais elevado, sabe? Bem bacana. Para medir uma dúvida, não só a mim, mas também das pessoas em geral, você trabalha nesse ramo de mercado digital, você também faz consultoria, ou você só vende os produtos? Cara, eu faço, eu não divulgo, principalmente porque precisa de tempo, você precisa dedicar tempo, porque você, além da responsabilidade do seu negócio, você está trabalhando com o sonho de outra pessoa, o dinheiro de outra pessoa que ela está aplicando ali, então hoje eu estou me estruturando para o ano que vem trabalhar mais forte esse empreendedorismo digital. Eu já tenho algumas reuniões marcadas para a questão de tráfego pago, de gerar, eu quero o quê? Gerar audiência, ter um público que me dê audiência para eu poder trabalhar isso, poder trabalhar a venda no atacado, a distribuição de produtos que nós trouxermos da China para cá. Então, o empreendedorismo digital hoje, cara, muitas pessoas, o recurso delas mensal é maior do empreendedorismo digital, da venda de curso, venda de consultoria, do que propriamente do mercado livre, do marketplace. Entendeu? É o que eu te falei, usam isso para criar prova social, para vender os cursos e vender as consultorias. hoje eu ainda não prospecto isso para mim, tá? Então, eu quero ter uma empresa consolidada, seja o meu principal meio, minha principal fonte de renda seja, as minhas empresas, e isso um bônus, trabalhar essas consultorias como um bônus e também eu poder selecionar. Não sair pegando, ah, eu quero fazer, tá, eu faço, eu aceito. Paga que eu... Não, eu quero filtrar e selecionar para saber onde eu estou entrando também, porque, querendo ou não, o nosso nome que vai nisso, né? Antes de eu passar para a Silvia e fazer uma pergunta, eu sou muito curioso, viu, Júlio? Fica à vontade. Eu percebi que você é muito jovem no caso da minha sua idade também, né? Mas é perceptivo também que eu estou lhe conhecendo agora, né? Às vezes a gente conhece por Instagram, mas a gente tem o feeling da pessoa que não tem a ver olho a olho, cara a cara. E eu percebi que o seu filho de empreendedorismo que você tem, que você domina essa área, né? E eu vejo alguns comentários, Juninho Monstro, Juninho Aquiles, Juninho não sei o quê, e a gente não pode falar, divulgar a sua marca, né? Porque você também pediu, vamos ser abertos, a gente não pode divulgar porque você também pediu, então a gente não pode fazer essa propaganda, mas assim, você se vê como esse monstro, esse cara fera no ramo, como as pessoas... Desculpa, viu, se eu estou tomando, não passando... Cara, a pergunta é bem interessante. É complicado, cara, porque assim, tem muita gente boa nesse meio, cara, eu aprendi, muita gente me ajudou, muita gente me deu a mão, entendeu? Então tem muita gente ao meu redor aqui, cara, que, pô, é assim, um milhão de vezes, melhor que eu, que me introduziu no meio. Então, cara, eu enxergo assim, que eu me dedico bastante no trabalho, eu gosto do que eu faço, eu me encontrei nisso, então, eu tentei empreender com outras coisas, criei franquia de lavagem de estofado, tentei algumas outras coisas, vender camiseta, loja de roupa, loja de estamparia, e nesse meio eu me encontrei, cara, como empreendedor, assim. Então, lógico, essas pessoas que estão comentando são conhecidas, são pessoas que me conhecem, mas assim, pô, é complicado a gente, nós falarmos de nós mesmos, né? Então, eu enxergo assim, que muita gente me ajudou, sabe? Eu tenho essa consciência de privilégio, eu fui muito privilegiado, eu comecei de uma maneira privilegiada, eu tinha pessoas do meu lado que me ajudaram muito, que me estenderam a mão, tenho até hoje, pô, eu vou até citar aí as pessoas que, não sei se estão assistindo ou não, mas o Gabriel, o Lima, o Calil, que divide, que usa o espaço, o mesmo galpão que eu aqui, o Breno, que é um representante comercial, assim, excepcional, o cara faz além do que você pede, então, eu dei muito, vamos pôr assim, eu dei muita sorte de ter pessoas que, que serviram, assim, de, de, de inspiração, de escada para mim, para eu, para eu escalar mais fácil, tá? Então, eu, eu não, não posso ser assim, falar, não, eu sou, não, eu tive a ajuda de muita gente, é, inclusive, pô, eu tenho, por trás ainda tem, pô, minha esposa que, muita gente deve ter olhado e falado, ih, será que vai dar certo? Minha esposa, não, vai, eu acordava de madrugada para ir na feira da madrugada, e ela, você tem que ir mesmo, você tem que ir, pô, ela sempre botou fé nessa minha loucura aí, então, assim, eu fui privilegiado, tá? Então, vamos usar essa palavra, eu fui privilegiado com, com as pessoas que eu tive ao meu redor, para poder me consolidar. É, a gente sabe também, desculpa, viu, quando eu ligo, eu, parece que eu disparo, a gente sabe também, Julio, com qualquer ramo, né, posso dizer assim, infelizmente ou felizmente, faz parte do processo, o sistema, ele, ele é muito, maquiavélico, posso dizer assim, né, as pessoas, ao mesmo tempo que você tem um amigo do seu lado, você tem um inimigo do seu lado, né, então, assim, como você vê as plataformas digitais, com relação a isso, você sabe que a concorrência hoje em dia é estúpida, né, e as pessoas querem ganhar em tudo, a qualquer custo, né, então assim, como você vê essa competição, nesse ramo? Cara, o que acontece, principalmente onde eu estou, em Jundiaí, que é o interior de São Paulo, cara, por ter um cara, referência aqui, que cresceu muito, é, um cara muito forte, muita gente entrou nesse ramo, cara, virou selva, né, então assim, o que eu falei pra você que acontece, principalmente, é, no meio aqui, da concorrência, é a questão dos produtos, então, por exemplo, cara, essa garrafa aqui, virou produto do momento, só, vou tentar resumir, pra não me estender muito, virou produto do momento, o, o influenciador vai lá e fala assim, galera, essa garrafa é o produto do momento, eu tenho o melhor preço, compra comigo e tal, o que acontece, antes, eu conseguia vender essa garrafa aqui do momento, ganhar um dinheiro por um bom tempo, hoje, o produto do momento, ele está durando 20 dias aí, e ele derrete o mercado, por quê? Entra muita gente, aí entra gente prostituindo o preço, entendeu? Então, a concorrência, virou selva, o que eu te falei, desse processo que eu tive, de profissionalização, de procurar as importadoras diretamente, por quê, cara? A porta de entrada, hoje, para um produto da moda, é muito fácil, eu, Juninho, eu posso vender esse produto, ter o melhor preço lá no Centrão, eu tenho o melhor preço lá no Centrão, eu pago 10 reais, só, o Sidney vai começar a vender no Mercado Livre amanhã, ele vai no Centro, ele vai conseguir achar ela, a 15, mas ele vai achar, o que ele vai fazer no começo, para poder a conta dele vender? Vai vender abaixo do preço, não vai adiantar em nada, eu tenho o melhor fornecedor lá do Centro, porque a porta de entrada é muito grande, você indo para as importadoras, que o processo é mais difícil, você precisa ter o seu CNPJ regularizado, você precisa ter linha de crédito, você precisa pagar o boleto em dia, das compras, você precisa ser mais profissional, a porta de entrada dos produtos que estão lá, ela é menor, consequentemente, menos pessoas vão buscar esses produtos, porque é mais difícil, hoje eu costumo falar que eu gosto de produto que dê trabalho, então eu gosto de kit, que me dá trabalho para montar, que eu preciso ter mão de obra para montar o produto, por quê? Porque a concorrência não quer, a concorrência quer praticidade, ela quer comprar essa garrafa, mandar para lá e vender, então se você se diferenciar dessa maneira, procurando as importadoras, procurando pessoas profissionais, para trabalhar com você, você vai conseguir trabalhar mesmo, com essa celda, com essa concorrência, com tanta gente entrando, cara, a concorrência hoje é muito pesada, por mais que o varejo online represente aí 15% só, ela é pesadíssima, porque a gente está num país gigante, então, é o que eu te falei, mais plataformas se profissionalizando, mais plataformas melhorando, vai diluindo, para mim, ao meu ver, não sou o dono da razão, é melhor, quanto mais plataformas tiver, quanto mais você tiver em várias plataformas, é melhor também para você como empresa, então eu enxergo dessa maneira a concorrência, você tem que se diferenciar, procurar portas de entradas menores, fábricas, igual eu falei, importadoras, ou a própria importação direta, entendeu? Porque hoje, cara, não sei se sabe, é aquele palito de dente Gina, até aquele palito de dente é importado da China, entendeu? Então, E tu falar em importação, Juminho? É importado da China. Eu já ia até te fazer uma pergunta sobre importação. Sim, o que acontece é isso. Então, o mercado vai fazer o que eu falei para você, ele vai espremer os vendedores que estão dentro das plataformas para extrair os profissionais, entendeu? Pode fazer a sua pergunta. A gente está vendo aí o governo finalizando para o mercado interno numa luta contra as importações. Então, você pega ali sites como Shopee, Aliexpress, entre outros sites que já eram propriamente chineses, que estão até mudando a sua logística por conta da taxação. hoje você entra na Shopee, por exemplo, para comprar um produto de 20 reais e ele tem uma taxação ali de 130 mais o frete de 150 e ficou isso tudo uma loucura. O que está passando? Que transformação está ocorrendo para tentar favorecer o mercado interno, mas ao mesmo tempo continua favorecendo o mercado de importação? O que eu enxergo disso, essa taxação, são para contas internacionais. Ao meu ver, conhecendo a situação assim de forma rasa, não sou 100% conhecedor desse meio econômico, não vou mentir para vocês, mas olhando de forma superficial, lendo as notícias, para nós que vendemos aqui dentro das plataformas, somos do mercado nacional, para mim vantagem, porque o cara vai deixar de comprar no AliExpress para comprar no mercado interno por causa da taxação. Para mim, não impactou tanto, assim, para não falar quase nada, não impactou. O que acontece? Hoje, a facilidade para se importar, ela está grande. Por mais que seja um processo burocrático, a gente conheceu agora o processo de ponta a ponta para trazer importação, tudo mais, ele é um processo burocrático, mas ao mesmo tempo fácil. Então, hoje, eu enxergo que a produção, a fabricação nacional, não digo num mercado tão recente, assim, mas um futuro, futuro próximo, vamos colocar 15, 20 anos, ela vai diminuir muito, porque a produção na China, o mercado, matéria-prima, mão de obra, cara, assim, é muito mais barato. Então, por exemplo, um produto que a gente paga aqui, 30, se você importar da China, pagando as coisas, tudo, ele chega aí a 10. Você entendeu? Entendeu? Então, assim, hoje é mais fácil, tá? Importar. Hoje você consegue fazer importação simplificada aérea até 3 mil dólares, chega pra você em 15 dias, eu acho, 20 dias. Importação compartilhada, que você compartilha o container. Cara, a importação eu enxergo como futuro, tá? Porque você pode importar lotando a sua marca, registrada. Então, você, pô, você registrou a sua marca, trouxe o produto pra cá, você comprou da fábrica na China lá, beleza, sua marca vai estar com, você consolidou a marca aqui. O cara pode até achar a fábrica, na China lá. Tá tendo, teve a feira, agora não sei se terminou a Canton Fair, que é a maior feira que tem na China lá, ela dura 30 dias. Tem inúmeras, inúmeras fábricas lá, de tudo. Então, assim, pô, vai chegar um momento que é o que eu te falei, a concorrência vai estar assim, o que você vai precisar? De preço. Porque hoje, o preço praticado é parecido. Então, você ganha na compra. Isso é o, é a premissa básica aqui do vendedor, você ganha na compra. Porque o preço praticado mesmo, essa garrafa aqui, ela vai ser vendida por, por 3 reais, ou por 2,80. Então, você vai ter que ganhar o que? Na compra. o seu concorrente, o seu concorrente paga 1,50, você vai ter que pagar 1. Entendeu? Então... Mas aproveitando, inclusive, a pergunta do Yuri, né? O Yuri fez uma pergunta agora. Atualmente, você compra distribuidores que já estão aqui no Brasil, não compensa, então, comprar direto das fábricas, direto da China? Compensa. Muito. O que acontece é o quê? O seu poder de compra é o seu capital de giro. Você comprar uma importação, você vai comprar, o seu capital vai ficar parado 3 meses até chegar. Certo? O que acontece? Comprando nas importadoras aqui é o lead time. É o lead time de você comprar em 10 dias, 15, alguns importadores, uma semana você receber. Entendeu? E, assim, a gente não está falando aí de uma compra, se você for trazer um container, no mínimo, você vai gastar aí uns 80, 100 mil reais. Então, é um capital que você precisa ter que nem todo mundo tem. Entendeu? Então, o que acontece é isso. A facilidade existe, compensa, respondendo o Yuri, compensa comprar direto das fábricas na China e receber aqui, compensa. Mas aí você tem o tempo de produção, você tem o seu capital parado. Entendeu? Então, você tem que se dispor de um dinheiro que você, entre aspas, não vai precisar para a sua empresa poder girar durante esse tempo, porque o produto não está aqui. Porque não adianta você trazer uma importação e não ter dinheiro para, durante três meses, continuar trabalhando. Então, essa é a principal dor, Richard, para você importar hoje. É o seu capital, o fluxo de caixa, porque, cara, gira muito rápido. As nossas compras, elas são muito rápidas, muito mais rápidas. Elas podem ser até menores em valor, mas elas são mais rápidas do que em uma loja física. porque ali o giro é muito mais rápido. Então, essa é a principal dor. Compensa muito. Hoje, eu compro direto de importadoras que importam na China. Elas têm uma margem menor, as importadoras, só que elas ganham no volume, porque você está sempre comprando. Então, e 99% são chineses os donos, dessas importadoras aqui do Brasil. Então, eu compro produtos aqui já, e além dos produtos da China, eu compro produtos de fábrica também, que é uma grande vantagem. Você fabricar também é uma coisa, assim, que te diferencia muito no mercado, tá? Tanto quanto ou até mais importar, do que importar. Porque você fabricar, você corta muito custo, muito intermediário aí no meio. Muito bem. César? Juninho, minha pergunta, eu sei que, não é da área de saúde, mas praticamente é direcionada a isso. O ramo eletrônico cresceu muito na pandemia, pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia. Estamos agora, praticamente, não é voltando à pandemia, mas pelo menos no Brasil está tendo um carro, um aumento muito grande de pessoas infectadas novamente de COVID. Certo? Vocês já pararam para analisar esse momento atual sobre relação a vendas e entregas dos seus produtos? Você já preparou uma estratégia de... Claro que não, quem compra, você que compra para o fornecedor, você também sofre. entre um exemplo que sofre, tanto para você comprar como para você entregar. Você já pararam para analisar essa estratégia desse momento atual? Cara, para ser sincero para você, eu não parrei para analisar isso, principalmente, sendo sincero, porque o nosso segundo semestre assim é muito corrido. Então, a gente, por exemplo, posso abrir um produto que eu vendo aqui muito, árvore de Natal. vende muito árvore de Natal. Minhas árvores de Natal estão compradas desde maio. Entendeu? Então, o vendedor, ele, cara, ali o... é a menina dos olhos dele, são esses... segundo semestre, principalmente o último trimestre, né? Porque a gente pega dia das crianças, pega Black Friday e pega Natal, décimo terceiro do pessoal. Então, assim, a gente planejou isso. Essa questão que você falou da pandemia é uma coisa que eu preciso até me alertar porque eu não tinha tomado como... A gente não está na pandemia. Sim. Aumentou o número, claro. Isso pode impactar de algum jeito, porque, principalmente, os produtos vêm da China. Então, o que que eu, assim, pensando rápido aqui, o que que seria um primeiro plano de ação? buscar a informação das importadoras, principalmente, de como está funcionando a China, se tem algum risco de aumento de frete, que foi... Essa foi uma das principais dores aí na época da pandemia. Foi o aumento do frete e as fábricas que muitas fecharam. Então, hoje, com essa informação, eu buscaria essas informações, principalmente. Como está a questão da produção na China, logística na China e como está a saúde de vocês na questão de comprar e trazer para o Brasil. Porque, diante disso aí, você tem que pensar, pô, o que que eu faço? Eu já compro mais? Eu já tento negociar um prazo maior? Compro mais e tento negociar um prazo maior com o meu fornecedor? Porque tudo é conversado, cara. é assim, hoje, a gente faz pesquisa de mercado para colocar um produto ou outro, a gente não vai lá e olha, eu achei bonito, vou colocar. Não, você faz uma pesquisa, você estuda o produto para você colocar, mas você acaba errando também. Às vezes, você coloca um produto que não vende, que você imaginou. Aí, você chega para o seu fornecedor, cara, você tendo um relacionamento, você já comprando bastante ali, tendo um crédito bacana, é um histórico de pagamento saudável do seu fornecedor, eu chego e falo, cara, minha garrafa aqui não está vendendo, tem como a gente estender o prazo para eu fazer um projetinho de venda para ela e para eu poder ter um respiro? Então, tudo é conversado. Hoje, a primeira coisa que eu falaria é conversar com os meus principais fornecedores, nesse caso. Entendeu? Sidney? Opa! Primeiro, eu quero dizer que Calil Júnior está te assistindo aqui. Ele é um amigo, ele divide o galpão aqui comigo e é um parceiro aí da caminhada. Um dos que me ajudaram, que eu falei para vocês que eu fui privilegiado aí. E tem uma pergunta aqui de um outro empreendedor aqui, dono da Bola Import, que também começou no meio da pandemia. como que você enxerga o Júnior empreendedor daqui a cinco anos? Cara, essa é uma coisa que eu penso muito. Assim, planos a gente traça, né? Mas antes de eu começar nas vendas online, eu traçava outras coisas. a minha meta daqui a cinco anos, cara, é, assim, está consolidado, com a empresa rodando ali quase que no automático, está com as parcerias consolidadas, tanto aqui no mercado interno, quanto no mercado externo, já ter viajado para a China, feito parcerias diretamente na China. Principalmente, uma coisa que eu planejo muito é ter uma distribuição aqui, uma venda de atacado já bem consolidada, uma marca consolidada e, cara, falando de empreendedorismo é isso, é consolidar o meu nome e o nome da minha empresa é no meio, entendeu? Ser referência, vamos lá, eu tenho minhas referências hoje, que eu seja uma referência para outras pessoas daqui a cinco anos, entendeu? Resumindo, é isso. Antes da gente encaminhar aqui, a gente já passou de uma hora de live, Juminho que chegou ali no escritório já uma hora antes da live, deve estar bem cansado também, antes da gente encaminhar para o final dessa live, quero agradecer ao público que está participando bastante, com várias perguntas, também dizer que nós vamos juntar depois as duas partes, fazer um vídeo único aqui, tá bom? A gente teve problema com a conexão aqui no Instagram, e César, você tem a sua pergunta final aí para o Juninho, para a gente já encaminhar para a parte final da nossa live. Juninho, eu tenho algumas pessoas que falam, que eu até já fiz essa pergunta anteriormente, que você serve de inspiração para outras pessoas, né? E você fala muito em China, em China, em China, em China. você pretende, eu não ouvi você falar, mas você pretende ir na China, conhecer a China, para ver como é essa distribuição, porque assim, uma coisa é quando você fala do produto, outra coisa é quando você pega o produto e tem consciência do produto, que eu falo do produto a China, né? Você tem vontade de ir para a China para fazer essas parcerias mais em loco? Cara, eu tenho um monte de vontade de ir para lá, inclusive com os meus sócios aí, a gente planeja sim, no que vem tem essa Canton Fair que eu falei, um dos projetos é instalar no que vem, em outubro de 2024, se tudo der certo, caminhar bem, mas se não, em 2024, 2025, mas aí nesse prazo de dois anos eu pretendo ter ido para a China, já pretendo ter trazido algumas outras importações, fazer parceria daqui de forma online, com as fábricas, fazer esse network online, chegar lá e conhecer mesmo, eu tenho muita vontade mesmo, é um projeto aí, um dos principais de médio prazo que eu tenho é estar na China, cara, porque, assim, é um país que, querendo ou não, fez diferença para mim, faz diferença para o meu negócio, entendeu? Então, cara, as fábricas lá são enormes, são gigantes, a gente trouxe algumas amostras, né, eles mandam amostras dos produtos antes de você importar, cara, as amostras, assim, de extrema qualidade, então, é bem bacana, eu tenho bastante vontade de ir para lá, viu? Uma curiosidade, essa conversa, é em chinês, português ou inglês? É em inglês, hoje a gente conversa com o intermediador brasileiro e ele faz esse intermédio lá, mas, cara, preciso, meu inglês está enferrujado, preciso trabalhar ele, assim, acho que eu não, não passaria vergonha, mas, também não, talvez eu não conseguisse chegar no shopping, mas, eu não consigo. Não, consegue? Bom, compartilhar, eu, eu pude ir a Hong Kong, o inglês realmente é fundamental ali na China. Então, eu preciso, é, trabalhar o meu inglês, é a meta aí, tirar ele, eu estudei inglês já, mas, preciso, está enferrujado. Mas, só a última pergunta, viu? Toma muito o seu tempo. A gente sabe que o chinês, ele é, como eu vou dizer, aqui na Bahia, a gente fala de sovino, Sabe? Seguro, sabe? O cara, tem que ficar... Mais fechado. Mais fechado, né? Então, assim, você tem dificuldade nessa negociação com, 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 essa galera? No começo, eu tinha até um pouco de receio de conversar, mas conhecendo, cara, é igual, personalidade igual brasileiro. Vai ter o, no geral, eles são bem, assim, minuciosos no trabalho que eles fazem, tá? Eles são bem parecidos na questão aí, é, eles são muito certinhos. Você comprou 100, é muito raro não vir 100 na caixa, porque eles vão conferir duas, três vezes, então eles são assim. Agora, questão da personalidade, cara, já conheci chinês, aquele famoso pé no saco, e já conheci chinês, gente boa, que parece brasileiro, entendeu? Que a gente boa, acolhe, abraça, e dança, e faz vídeo, e tem chinês que não. tem chinês que você vai perguntar pra ele, tá tudo bem? Ele vai falar, tudo bem você, foi pra praia, tinha que ser torcedido, assistiu o jogo, tem chinês que você vai perguntar, tá tudo bem? Ele vai falar tudo. É simples assim. Os que eu conheci, cara, são assim, lógico, tem uns que são insuportáveis, tem uns que são assim, fora do comum de insuportável, mas, na grande maioria, cara, gostei de todos que eu conheci. Mas eu perguntei, porque assim, não tomou muito tempo, porque tem algumas lojas, né, por exemplo, aqui na Bahia tem, as vizinhas aqui tem, né, e às vezes, quando eu entro nessas lojas, eu fico parado olhando, eles conversam entre eles, e negociando entre eles, eu fico parado, não entendo nada, aí fica olhando com vendedores, aí fica um olhando pro outro, só com vendedores. Cara, mas eles fazem isso com a gente também, a gente vai visitar no centro de São Paulo, você perguntar, quanto que é a garrafinha? Aí ele não vai falar em português com o cara, porque ele quer falar assim, vai dar desconto, não vai, então ele fala em chinês, entendeu? E aí você fica naquela, né, o esquema é você aprender chinês, fingir que não sabe, e escutar tudo. É isso mesmo. Muito bem, chegamos aí, né, a uma hora e alguns minutos de live, mesmo considerando o tempo que a gente ficou off aqui, tempo não restabelecer, Juninho, nosso papo é um papo assim, que renderia dias e horas, e foi muito legal esse bate-papo contigo aqui, as pessoas interagiram também bastante, quero aproveitar para fazer um pequeno pingue-pongue agora contigo, eu faço, eu vou dar uma palavra, e aí você fala sobre essa palavra que vem na sua mente, pode ser? Tá. Vai começar por mim, aí César, aí depois vem para mim de novo, a gente vai ficar trocando esse pingue-pongue contigo, pode ser? Vamos começar? Bora. Tá, eu vou começar com a palavra marketing. Cara, marketing, você quer que eu responda com uma palavra só, ou pode ser uma... Não, você pode, você pode falar sobre. Marketing, o marketing hoje, vou dizer assim, como primordial, principalmente no meio que a gente está, tanto para você vender produtos físicos, quanto produtos digitais, então o marketing hoje, vamos colocar aí, vamos resumir ele como essencial, no nosso meio. Juninho. Vamos lá. Para você vender, você diz que se vender. É difícil, né? Você não vendeu seus produtos, mas você se vendeu para a gente, e para a galera de casa, e para a galera que vão assistir depois também, entendeu? Então, pronto, Juninho. Juninho é, cara, 30 anos, mas com espírito de molecão ali, brincadeira, quase que o tempo todo, na live não foi isso não, assim não veio. Aí, quando tem que falar sério, eu falo a sério, e aí meus amigos falam que eu tenho um barulhinho na cabeça, que a hora que bate, eu explodo, então, sei lá, é isso, cara, eu sou esse cara aí, subvertido, gosto de me comunicar, queria ter estudado jornalismo, não estudei, morri de... Ainda dá tempo. Morri de... Ainda dá tempo. ...da jornalismo, eu participei de um programa de esporte, cara, que eu amo futebol, é... Jogo bola, gosto muito de vôlei, também jogo vôlei, é... Corintiano, e... Bom, resumindo é isso, cara, só um cara, gosto do que eu faço, gosto de empreender, é... Gosto de ajudar as pessoas, cara, assim, acho que isso é uma coisa que eu herdei do meu pai, que eu falo com muito orgulho, que eu gosto de ajudar as pessoas, de verdade, então, é aquele negócio, eu quero ver que o outro esteja tão bem quanto eu, é isso, cara, é... Família, sou um cara sossegadão de família, é isso, só esse cara aí. Projetos. Projetos. Projetos é uma coisa que eu demorei muito para implementar na minha vida, assim, projetar as coisas, então a gente projetava, quero ter o carro, quero ter não sei o quê, mas... É... A minha esposa, ela é muito organizada, até por ser engenheira, né, então... É... Esse lance do projeto hoje está bem introduzido na minha vida, então... Tem projeto para tudo, projeto familiar, projeto empresarial, acho que o projeto... É uma coisa que foi introduzida recentemente na minha vida, vamos colocar assim. Brasil. Brasil, cara, cara, um país maravilhoso, tem muito o que falar do nosso país, é... Cara, um país que sofreu muito, né, nós sofremos muito, na pandemia aí, perdemos inúmeras pessoas, tem amigos que perderam o pai, é... Mas, assim, um país espetacular, um país onde não é fácil empreender, um país que precisa melhorar muito para o empreendedor, empreendedor tem muita dificuldade, cara, empreendedor tem muita burocracia, empreendedor sofre muito no Brasil, mas, assim, um país rico, um país que... No melhor dos cenários, um país que se entrar no eixo, um país que, se cessar a corrupção, cessar todas essas coisas, ele talvez seria aí o país top 5 do mundo, top 3 do mundo, de tanto recurso natural que a gente tem, é... Um país autossuficiente, né, então, enxergo o Brasil um país maravilhoso. Agora eu vou pra mim, a última, hein, e depois César, a última dele. O que o Gilminho não tolera? Cara, uma coisa, assim, é... Gratidão, cara. Não é nem que eu não tolera, eu posso até, tipo, perdoar a pessoa, mas, pra mim, gratidão, pior coisa do mundo, cara. Gratidão. Já que você falou tanto, é... na... nessa palavra, mas, não só se é gratidão, mas, eu falo na live, empreendedorista, você falou muito em família, o que a família representa pra você? Ah, cara, minha família, pra mim, é tudo. Minha esposa, meus pais, minhas irmãs, eu tenho irmãs gêmeas, tenho irmão, meu irmão é no braço direito, na minha empresa aqui, meu irmão, minha família, é tudo, pra mim, é tudo, minha família. Minha família, minha família, então, hoje, meu pai foi introduzido nesse meio também, puxado por mim, então, nós estamos juntos aqui, então, cara, família, meu pai, família, churrasco, jogo do Corinthians, minha família, eu brinco, eu chego na casa da minha mãe, eu falo, nossa, cheguei no hospício, porque é cachorro latino, minhas irmãs gritando, assistindo o jogo do Corinthians, gritando com o jogador, então, a família, pra mim, é tudo, cara, pra mim, pra mim, é tudo, eu casei, e não saio da casa da minha mãe, cara, acho que não teve, desde que eu casei, uma semana que eu não fui na casa da minha mãe, e a família da minha esposa também, que sou agregado lá, né, minha sogra, meu sogro, minhas primas, então, cara, família, pra mim, é tudo. Maravilha. É um prazer, né, estar aqui hoje, nessa live, com o César Irará, e contigo, Juninho, nosso convidado, foi um imenso prazer estar aqui contigo hoje, falando sobre empreendedorismo digital, e marketplace, você é fera no assunto, né, não sei se você percebeu que você é fera no assunto, você domina bem o assunto aqui, fica o convite pra você voltar aqui e falar conosco, sobre empreendedorismo digital, sobre toda essa parte que envolve aí o marketplace, agora eu deixo a palavra contigo, suas considerações aí, sinais. Cara, eu que agradeço, é a primeira vez que eu bato um papo assim, ao vivo, nunca tinha conversado, estava um pouquinho meio nervoso e tal, mas me deixaram bem à vontade, eu que agradeço a oportunidade, gosto de conversar bastante, vocês perceberam, gosto de comunicar, e assim, se tiver um convite aí, a gente se organiza e participa de novo sim, tá, o que agradeço, agradeço meus amigos, meus conhecidos, que entraram aí, prestigiaram, e é isso, muito obrigado pra vocês. César Irará. Obrigado, obrigado, Círio, mais uma vez, pela oportunidade, pelo convite, obrigado, Juninho, como eu falei, quem sou eu pra falar isso, mas, a gente às vezes percebe o feeling que a pessoa tem, do empreendedorismo, e eu percebi o feeling que você tem, nos olhos de águia, você às vezes, encanhado pra não dizer, né, pra não falar as coisas, mas, mesmo assim, a gente percebeu que você tem esse feeling empreendedor, né, que você, e mesmo, ao mesmo tempo, você abraça quem lhe abraça, e quem lhe abraçou, né, isso é muito importante, e eu até digo, muito louvável, nos dias atuais, que muitos esquecem isso, né, muitos esquecem que é seu passado, só pensam no presente, e no futuro, o que for passado, já é, né, mas, mais uma vez, assim, uma live que não pode fazer, não é assim, não mudando de assunto, é sobre futebol, porque tem o flamenguista, o palmeirense, e o coritiano. O coritiano. É bom, é bom, é bom não fazer mesmo, não, que a gente não tá na fase boa, cara. Então, vamos fazer a live de futebol, que a gente já viu, que a live vai cair, o Instagram vai derrubar, vamos falar de marketing, que é melhor. E tem Yuri, Yuri, donos da bola aqui também, que gostam de futebol, empreendedorismo do esporte também. Yuri é fera. Não tem briga, aqui é um flamenguista, palmeirense, doente, e outro doente, te asco, aí vamos falar, né, e outro coritiano, pra eu convir aí, meu filho, é, é coritiano na feira. Tem até a fundação do Corinthians tatuado. Maria, esquece. Mas é isso, gente, muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço, foi muito legal mesmo. Obrigado você, obrigado César, obrigado ao público aí, convidar também, amanhã nós temos o J6 Live Podcast, às oito e meia da noite, novamente com a doutora Dandara, ali, pra gente falar sobre os assuntos ali, da fisioterapia pélvica, e tudo mais, deixe o convite aí a todos, amanhã, oito e meia, no YouTube, arroba, youtube.com, arroba J6 Live, porque aqui no Instagram, amanhã, a gente não entra. Mas é isso aí, galera, muito obrigado, gratidão, viu Juninho, obrigado a você, que está convidado pra voltar mais vezes. Um excelente resto de semana aí, pra todo mundo. Valeu, valeu, abração a todos. Obrigado. Abraço a todos, e até a próxima. Abraço a todos,